Registro de presença das web palestras e eventos. Acesse agora. www.telesaude.pe.gov.br.iad Preencha as informações de identificação e senha e clique no botão Acessar. Acesse agora o evento e escolha o que estiver disponível. Realize a avaliação de satisfação e responda ao questionário para liberar o certificado. Lembre-se que ficará disponível por 24 horas após o evento. Certificado. Clique no botão Obter o Certificado e realize o download. Agradecemos sua participação.